Seu nome completo? Joelma Cordeiro Bastos Estou aqui com o mesmo intuito da Andréa Eu não vou tirar o meu filho daqui Eu tenho um filho aqui de 7 anos, Luiz Gustavo Porque meus dois filhos estão no retiro A gente quer, prefeito, segurança Nada contra o senhor não Mas como uma pessoa que vota paga seus impostos A gente quer vigia, dia e noite E bebedor, porque este colégio aqui Está igual o colégio para animal, não para gente, para ser humano O ser humano não pode ser tratado assim Eu peço, pelo amor de Deus, mande vigia Porque pode acontecer o pior, melhor, fechar as portas antes de ser roubado O ditado popular, né? Nem estar em casa de repente com a notícia Acontecer assim, não é pior para os nossos filhos Então, prefeito, você é uma autoridade É uma vergonha na Barra do Castoré Ter duas autoridades Porque a gente vê como autoridade Vice-prefeito, vereador Ele não pode ser o prefeito Mas eles podem fazer o pedido dele De mais segurança Pode fazer o pedido, pode cobrar A gente está pedindo nada mais Porque aqui eu não boto panela no fogo A custo de prefeito, nem vereador não Graças a Deus eu trabalho honestamente Sou um cidadão, pago meus impostos O que a gente quer, segurança Vigia, dia e noite Se possível, clama neste colégio Porque o colégio nem nunca tem que quebrar aqui Tão sem merenda Os filhas chegam em casa Tô morrendo de fome, mãe Que país é este? Cadê nosso direito? A gente quer segurança e nada mais Muito obrigada